Oi gente, seja todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, no vídeo de hoje eu irei tá gravando um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Então, hoje eu vou levar o Teozinho no pediatra e o que eu for fazendo durante o dia eu vou estar gravando. O Teozinho tá aqui dormindo e é isso. Gente, ele tá aqui dormindo e eu morrendo de dó porque vai tomar vacininha de dois meses, gente. Meu coração tá aqui, ó, partido. Mas enfim, é pro bem dele, né? Tá dormindo ali, ó. Eita, mamãe. Tchau, tchau. Mãe, vem com nós, ó. Meu bebê fofo tá aqui dormindo, coisa mais gostosa. É só andar de carro e ele dorme. Mousão tá aqui. E vamos entrar agora. Já tá marcado pra nove e meia e agora é nove e dez. Ah, tô rolando, né? Mas os pedaços assim tá de final. Mãe, mamãe. 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 Mónio encolava noלא. Tô bitando. É, antigamente era tudo mais estranho, né? Quando chegava em um ano, lá a gente tava tira isso. Verdade. Rolava muito. Não estimularam muito, né, os bebês? É. A cabeça dele, se vai me contar, tá tranquilo. Eu acho que tá com a cabeça. É, tá tranquilo. Assim, a cabeça dele é um pouquinho maior mesmo, mas não tá além do normal. Não, não. Tá dentro do normal. E o peso também, né. O peso também foi bom, o peso dele foi bom. Cinco, setecentos? Ele tá com quatro e... Quatro, oitocentos e noventa. Então, quase um quilo, né, tem menos de um mês. Três dias, menos de um mês. Então, foi um peso bem satisfatório. Muito bom. É, a pessoa me perguntou quantos quilos ele já tava pesando. Eu falei, eu acho que é quase seis. E eu não ia, verdade, né, quase seis. Ó, gente, eu comprei essa Amilia, que ela pediu pra passar no rostinho dele. Ele foi noventa e sete reais. Não tá aqui o valor, porque assim, tá lá no computador, aí foi noventa e sete reais. Achei muito caro. Pus carocinho no rosto, né. Comprei essa pomada também. Que é a outra que eu compro, que eu tenho costume de usar. Essa aqui, ó. Essa aqui é oitenta gramas e eu compro de dezoito reais. E essa aqui foi trinta e cinco reais, ó. Bepantol. E ela é de sessenta, se não me engano. É, sessenta gramas. Achei cara, né. Mas enfim, não tem nada barato. Comprei esse aqui, pra mim tá... Coloca na perninha dele. Junto com a compressa que eu comprei, que eu tinha mostrado pra vocês. Eu vou mostrar ali pra vocês. E comprei esse rolo de algodão. Porque eu compro do outro. Ó, desse aqui, ó. E aí, eu comprei desse grandão, pra ver se compensa, né. Ó. E esse sutiã de amamentação, pra mim poder sair, porque os meus relaxam tudo. E ele é uma marca muito boa, ó. É João Mil. Ó. Ele foi trinta e dois reais. Achei muito, assim... Achei barato. Ó. Achei barato, assim, em vista do lugar que eu procurei aqui. E aqui tava muito caro. Tava trinta e oito reais e era, assim, bem ruinzinho. Esse aqui é muito bom. Que eu tenho costume, assim, de comprar dessa marca. É muito boa. E... Como eu falei pra vocês, foi trinta e dois. Isso aqui foi... Algodão. Dezesseis reais. Duzentos e cinquenta gramas. Acho que não tem uns metros aqui, não. Aí, gente, eu não vou abrir. Porque, assim, vocês sabem que é um rolo de algodão, né. Aí, ó. E foi só isso que eu comprei. Gente, ele tá aqui, ó. Tomou a vacina de dois meses. Que dó, gente. Já chorou. Nha, mãe. Aqui, ó. A compressa, eu comprei aquele show febre. Coloquei, ó. Esse marronzinho aqui, gente. É o band-aid. Aí, o bolezinho, eu nem fechei. Pô, pra não apertar a perninha dele, ó. Aí, deixei ele à vontade, assim. Esse show febre, ele é muito bom. Ele é geladinho. É melhor você colocar a compressa, né. Olha lá. Eu coloquei com os band-aid por fora, assim. Pra segurar. Mas já chorou, já chorou. Ele não pode nem mexer com a perninha, que ele chora. Né, mamãe. Tá doendo, mãe. Tá? Tá doendo, mamãe. Calma, mamãe. Ih, meu amor. Que isso, mãe. Ele quase não mexe com a perninha de lá. Que dói, né, mãe. Ih, mamãe. Angu, mãe. Você tá conversando aí, meu amor? Tá. Mesmo dói. Eu te converso, gente, com a minha mamãe. Ele tá com a testinha quente, gente, ó. É, mamãe. Já deu um remedinho de febre pra ele. Né, mamãe. Né, amor. Né, amor. Né. Né, amor. Gente, tô medindo a febre dele aqui pra ver, ó. Né, mãe. Ó, 36.6. Aí, gente, ó. Graças a Deus. 36.7. Ele não tá com febre. Música. 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 Levo no balde aqui E o sol no meu rosto E o sol no rosto de mãe Vai acender, mãe O sol das quatro é bom pra saúde É Aí chegar lá eu gravo pra vocês Vamos chegando aqui, gente Amanhã vai com o Teozinho lá na frente Primeira vez que o Teozinho tá vindo aqui na roça de pai, ó Ó, nós vamos catar um zambuzinho aqui hoje Pra fazer uma farofa, né, mãe Aí eu vou segurar a Théo Ó, gente, tem bastante, ó Aí eu vou ficar com o Théo e a mãe vai catar Eu vou catar os fumadores, ó Só os fumadores? Eu domino, pessoal Um biquinho Eu domino aqui, gente Ai, que bico mais bonito, vovó Fez bico Eita Bastante andu mesmo, ó Achei que não tinha espanto, não, mãe Ó, aqui tem bastante verde Olha o feijão dele, o milho Ó Tá ali mohando as hortas Ai, gente, olha que ele fez uma horta aqui De... É de quê, mãe? Ah, é de coentro Ó Vamos ver a reação de vovô na hora que vê ele Eu falei com o pai que eu ia vir aqui Mas o pai não acreditou, não Acho que era mentira minha Assim, por ele ser novinha, né Aí o pai achou que eu não ia trazer ele aqui, não Ai, gente, a cebola Meu Deus Tamanho dos pés de cebola Aqui é o coentro Gente, que alface linda Olha isso E o cheiro Meu Deus Olha lá Corta de cebola Nossa, plantou tortinha aqui Isso aqui é de quê, mãe? Cebola Tá diferente Essa é de cebola de semente Ah Ó Aqui ele plantou pimentão Olha que alface, gente Ainda não molhou Mas daqui a pouco ele vem Ah, molhou já Ó Olha isso Que meio que tá lindo Os pés de alface Ó Quem veio ver o senhor, avô Oi Ó Quem é que veio ver o senhor Tá bem Ó Aqui É Todo dia, gente Ele nessa luta Ó Vamos olhar Olha lá, gente O que que fez Prantou outra horta ali Ó Gente, ó o pé de pimenta Que nasceu aqui Como é que tá de pimenta? Se a gente cuidasse Não tava bonito assim Né, mãe? Depois o papai pegou cuidando De ela Você vê já tá molhando Ela tá com a nadinha Aqui tem um esterco de gado Pra ele tá podendo Colocar nas Nas hortas Ó ali Tá bonita a horta dele, viu? Os pés de cebola Cachorro deitou aí Ontem quebrou as coisas Foi Cachorro acabou Gente Teve uma seguidora aqui do canal Eu não lembro o nome dela Ela mandou perguntar Pai Como que planta Coentro Aí eu vou perguntar ele aqui Vou ali mostrar pra vocês A horta de coentro Ele vai explicar um pouquinho Pra quem tava perguntando aí no canal Como é que ele planta coentro Então ele vai ali mostrar Aí tô devagar Aqui que eu tô com o teuzinho Aqui no colo 10 dias pra nascer Hã? 10 dias pra nascer Aí gente A horta de coentro Ah, peraí Então não precisa de terra não Não A horta é forfada A terra Farra a horta Hum E depois Que fazer a horta Aduba com um pouco de esterco A horta E aí volta a risca Os riscos De um paro de largura Um paro de largura E sabe o coentro Dentro do risco Fora a fora E tampa com esterco E tem que ser raso, né? É É um paro Muito largura Sim, mas assim O coentro tem que ser bem raso Pra não ficar muito fundo É rasinho o risco Rasinho, gente Olha ele molhando lá Como é que saiu Bonitinho, ó Ainda tá nascendo Aí pega o coentro E esfrega na mão Encerca com uma coisa Quebreia pro maior Assim, dou a encerrada Não pra esbagaçar Só pra partir a cunha Ah, tem que plantar ele partido É É partido, gente Eu achar que era inteiro Encergado Esfrega ele na mão Vira a cunha Com a pedrinha Ou qualquer coisa Pra encerrar ele Pra abrir as cunhas É, abrir as cunhas dele, gente E bota dentro do risco Fora a fora Um paro na largura Eu achava que era inteiro Olha o feijão, gente Que lindo Outra horta aqui, ó Outra horta Mãe tá colhendo Uma alfacinha ali, ó Deixa eu ver Mostra aqui, mãe, ó Olha o tamanho Das folhas de alface Tirando as folhinhas de coentro Fazer um temperinho, né, mãe? Vem pra levar Uma cebolinha também, vende? É Tá grande, né, mãe? É ruim se eu for arrancar um pé Sai, porque até vem tudo De vez É porque a terra tá molhada É, se arranca um, tá vem tudo O Teuzinho tá aqui, gente Tô com ele aqui no colo Mãe agora tá catando os coentinhos aqui Caixinho de coentro, né, mãe? É Pra pisar tempero Agora vai dar um cheiro no netinho dele Um cheirozinho de vô Cheirozinho de neném Ah, tem cenoura aqui, ó Tem dois pés de beterraba aqui Terraba, ó o tamanho Mostra aí, pai Nossa Tamanho As folhas também é boa Pra fazer sarada, gente É muito boa Então as berinjeras aqui Minha mãe fez um cortado de berinjera Mas pensa que eu gostei Ó Eu achava que era ruim Não é, não Gostoso Ó Tem um aqui Tem bastante, ó Ali, ó Aí arrancou a mandioca ali, ó Mãe tá ali atrás Lavando as beterrabas Aí, gente Já lavou aqui a beterrabinha Cenoura Eu gosto Pensa que eu gosto Gosto de fazer suco De cenoura, beterraba e laranja Ainda mais eu que tô amamentando É muito bom Eu tomei a gravidez toda Onde é que tem outro pé de pimenta Malagueta aí, ó Bem aí no meio Graúda As pimentas Mãe tá terminando catar um coentinho ali, gente Pra gente poder ir embora Já tá ficando tarde Gente, esses pés de andu aqui Tem bastante Aí nós vamos catar aqui mesmo, ó Tem bastante, ó Dá pra dar uma cozinhada Ó Faz o que nós já vai levando Mãe tá ali catando mais um coentinho, ó Pai tá aqui Tchau, pai Tchau Tchau Teozinho daqui um dia Tava vindo trazer café pro senhor E pular aqui Vão os menininhos ali no campo, ó Pular e Dentro das hortas do senhor aí, ó Aí, gente A gente já molhou a horta aqui E tá ali, ó Um bico molhando o feijão dele, ó Gente, sentei aqui um pouquinho Tô com ele aqui Ela tá dormindo E como vocês viram, né Que eu fui lá na pediatra E graças a Deus Ela falou que tá tudo, tudo bem Com o Teozinho Só que aí, gente Eu vou demorar mais um pouco De levar ele Porque, assim A consulta é muito cara, né E não A gente, tipo assim Não tem condições de ir Tá indo todo mês Todo mês Aí, assim Quando eu estiver perto De 50 ou 6 meses Aí eu levo ele lá Porque Aí ela já passa, né A alimentação dele Que é com 6 meses Então Quando ele estiver com 5 meses A gente leva lá de novo Ou então, se caso precisar Aí a gente leva ele novamente Mas Como tá tudo bem Graças a Deus Eu vou levar Passando no postinho mesmo E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Um beijo E fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês